Uma paixão, sou apaixonada por música, uma mulher de garra, professora que consegue ir além da visão. Estou no coração do Nordeste e Fortaleza, Ceará. Vamos conhecer a história de Maria de Fátima. Cega desde o nascimento, ela toca não só apenas instrumentos, mas com os corações de 48 crianças carentes, através do projeto Visão Sonora. Inspirada pela cantora Joelma, uma prova viva de que a música vai além da visão física. Criando seus alunos a criação de uma sinfonia que traz vida e desafia todas as expectativas. Ela não sabe de nada ainda. A minha vinda até Fortaleza é para conhecer a sua história de garra. E quem sabe, mostrar esse talento para todo o Brasil no palco do Hora do Faro. Eu vim de um projeto desde criança, no qual eu fazia capoeira, karaté, teatro, música, dança. Maria de Fátima, professora de música e visionária incansável, transformou um simples espaço improvisado em um palco de oportunidades, onde o som transcede as barreiras da visão. E o projeto é uma inspiração para mim, porque ver que eu comecei tão novo e hoje em dia eu estou tão mais evoluído, estou com um monitor. Eu espero do projeto que eles cresçam, que eles evoluam, que cada criança individualmente sigam o seu caminho de forma boa. Que o projeto abrigue mais pessoas, que a gente consiga um espaço maior para que as crianças venham. estar entrando num local que se sintam bem, que não tenham incômodos, que realmente venham para fazer a arte acontecer. A admiradora da cantora Joelma, ela leva a música não apenas como a arte, mas como um veículo para a expressão pessoal e coletiva. Nossa, eu tenho vontade de conhecer bastante artistas, né? Como, por exemplo, a Joelma. Ela, quando eu era criança, eu botava as músicas dela no meu radinho que eu tinha, ficava ouvindo e tentando imitar ela. Não era nem pela questão de bater cabelo que as crianças falam, né? Que elas adoram a Joelma também pelo tipo de toque, pelas coisas que tem hoje em dia. Mas, sim, pela questão das letras que ela tinha, que tocava mesmo para mim. Tinha muitas letras que ela cantava, que queria dizer o que eu queria falar também. Tinha a questão emocional. Eu amo as músicas mais românticas dela, quando ela cantava lá para 2006, 2008. Nossa, eu até hoje escuto bastante. Tanto que uma das músicas que as crianças cantam é também da Joelma, né? A casa da família é muito simples. Mas, em um mundo tecnológico, Maria não fica para trás. Então, gente, eu também mexo no computador, faço tudo normal. Hoje em dia eu nem uso mais o Braille, né? Tudo meu é no computador. Nós estamos precisando de padrinho. Padrinho para minhas crianças. Gente que apareça. Que diga, tá legal, ó, esse menino é muito bem feito. Eu vou fazer dele um modelo. Vamos botar ele para estudar no outro canto. Eles verem esse projeto e verem as meninas maiores e ficarem levando para mostrar uma coisa mais bonita, uma coisa mais melhor, para eles crescerem vendo coisa grande. Para eles não crescerem vendo o que eu vi até hoje. Eu quero os deles grandes. Eu não importo o que é que eles queiram, o que é que eles vão fazer, mas que eles realizem uma coisa que fique na marca dele. Dizem assim, eu não tenho mais a minha avó, mas eu tenho isso aqui ainda, começo da vida, o começo da nossa vida com a terminação da dela. Eu não quero isso. E eu tenho, o quê? Eu tenho, eu tinha 15 grandes, mas eu acho que eu ainda tenho eles. E essas 15 pessoas estão precisando ser mostradas para o mundo. Os meus pequenininhos ainda estão se arrastando, ainda dá para a gente ir empurrando. Mas eu não quero que nenhum dessas crianças passe o que eu passei com a minha filha. Minha mãe, ela me incentivou pra caramba desde o começo. Ela foi a minha maior incentivadora, hoje minha melhor amiga, como sempre. Sempre esteve do meu lado, sempre me acompanhou. E eu acho que muitas vezes a pessoa com deficiência só precisa disso, de alguém que acredite. E aí depois ela começa a acreditar em si só e aí vai para frente. Só vai seguindo reto mesmo nos objetivos que quer alcançar. Esse amor é um de Deus, peça a Ele que ilumine sempre os braços seus.